No dia 26 de março de 2024, à uma e meia da manhã, um navio cargueiro bateu num pilar da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, fazendo com que grande parte da estrutura de aço caísse no rio. O navio seguia para Colombo, no Sri Lanka, e de acordo com um porta-voz do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore, pelo menos sete veículos caíram na água. Tudo indica que isso aconteceu por causa de uma falha elétrica na navegação, e, a partir daí, surgem os questionamentos. Quem vai pagar por isso? E quais empresas foram prejudicadas? Além disso, o incidente trágico levanta dúvidas também sobre a capacidade das principais pontes do Brasil de resistir a acidentes semelhantes. Neste vídeo, você verá tudo isso junto à luta para reconstruir a ponte de Baltimore, que vai custar no mínimo 400 milhões de dólares, podendo chegar até 1 bilhão de dólares. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. Esta é a ponte France Scott Key, antes do acidente. Ela foi inaugurada em 23 de março de 1977. Estendia-se por cerca de 2.632 metros e era usada por cerca de 11,5 milhões de veículos todo ano. Ela era o caminho oficial para o transporte de materiais perigosos, já que eles não podiam passar pelos túneis do porto de Baltimore nem pelo de Fort McKinney. Porém, em 26 de março, a ponte desmoronou. Imagens capturadas mostram que um navio porta-container, registrado em Singapura, começou a apresentar falhas minutos antes do acidente. À 1h20 da madrugada, o navio, vindo do porto de Baltimore, se aproxima da ponte e cinco minutos depois, suas luzes se apagaram, indicando a perda de energia. Um minuto depois, 1h26, a energia foi reestabelecida, mas o navio já estava muito próximo de um pilar da ponte. Poucos segundos depois, o navio perdeu energia novamente e, à 1h27, as luzes foram reativadas, mas era tarde demais para evitar a colisão com o pilar da ponte France Scott Key. Um minuto depois, a parte sul e central da ponte vieram abaixo devido ao impacto. Segundos após, a ponte norte também desabou. Até 1h29 da manhã, em apenas 30 segundos, toda a área central da ponte havia desmoronado completamente. O navio, com seus 300 metros de comprimento, quase tão alto quanto a Torre Eiffel, podia carregar até 10 mil containers. E a força do impacto, quando ele bateu, foi tão grande quanto se 50 caminhões de grande porte colidissem no mesmo lugar, todos a uma velocidade de 50 km por hora. A ponte ficará fechada por um período não determinado. O foco atual é na remoção dos escombros e na limpeza do canal para restaurar o tráfego marítimo o quanto antes. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disponibilizou 60 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, para financiar a operação de limpeza. O porto de Baltimore destaca-se como um dos principais pontos logísticos dos Estados Unidos, desempenhando um papel vital para os setores automobilístico e energético. No último ano, estabeleceu um novo marco ao movimentar uma quantidade recorde de 52,3 milhões de toneladas de mercadorias internacionais, avaliadas em impressionantes 80 bilhões de dólares. Além disso, é reconhecido como o segundo maior exportador de carvão do país, reforçando sua importância estratégica na economia nacional. A interrupção das atividades no porto impacta diretamente a vida de cerca de 15 mil trabalhadores empregados nas suas instalações e afeta indiretamente outros 140 mil indivíduos ligados a uma ampla gama de serviços e indústrias dependentes de sua operação. Essa paralisação não apenas prejudica o fluxo comercial local e internacional, mas também tem efeitos significativos na economia regional e na cadeia de suprimentos global, evidenciando a importância crítica do porto para o comércio e a logística internacionais. A reconstrução da ponte de Baltimore é um projeto colossal, não apenas em termos de recursos financeiros necessários, estimados entre 400 milhões e 1 milhão de dólares, mas também pelo tempo requerido para sua conclusão. A previsão de três anos para a reconstrução, sem contar no tempo para estudos e análise, reflete os desafios técnicos e logísticos envolvidos, dando ênfase à fase crítica para a cidade e cidadãos. Sua ausência tem um impacto direto na mobilidade diária dos residentes, nos negócios locais que dependem do fluxo constante de mercadorias e, de forma mais ampla, nas operações do do porto de Baltimore, um dos maiores pontos de comércio dos Estados Unidos. O caminho para a reconstrução é complexo. Envolve não apenas a limpeza dos destroços e a reconstrução física da estrutura, mas também um longo labirinto de regulamentações, obtenção de financiamento e coordenação entre diversas agências e parceiros. A fase inicial do projeto foca na remoção segura dos destroços. Isso requer uma operação cuidadosa e coordenada, envolvendo barcos, helicópteros, uma frota de equipamentos pesados e mergulhadores, que terão que trabalhar num frio de 8 graus centígrados desta época do ano. Enquanto a presença de veículos submersos e outros perigos potenciais adiciona camadas de complexidade a este processo. Após a limpeza, a fase de planejamento e design da nova ponte começa. Arquitetos, engenheiros e planejadores urbanos vão colaborar para criar uma estrutura que não apenas atenda às necessidades atuais de transporte, mas também antecipe o futuro crescimento e desenvolvimento, e provavelmente até com resistências a mais para colisões em seus pilares. A nova ponte terá que ser resiliente, incorporando as mais recentes tecnologias de construção e materiais sustentáveis, garantindo sua durabilidade contra futuros desastres naturais ou acidentes. Além disso, algo que vai ser muito trabalhoso é a remoção não só dos destroços, mas da estrutura que está conectada ao fundo do rio. Especialistas devem avaliar se é possível reaproveitar parte delas e das fundações e analisar outras partes que podem ser perfuradas, no caso da nova estrutura ser mais larga que a antiga. Talvez até mudem o material da ponte para concreto, visto que é bem mais resistente que uma estrutura como essa de aço. Apesar de todos os pontos negativos, essa reconstrução da ponte também oferece uma oportunidade para melhorar a mobilidade dentro de Baltimore. Discussões estão em andamento sobre a incorporação de faixas dedicadas para ônibus e ciclovias, promovendo alternativas de transporte mais sustentáveis. O financiamento do projeto é outra questão crítica. Após a aprovação de 60 milhões de dólares em fundos de emergência pelo presidente Biden, um importante passo inicial foi dado. Porém, a magnitude dos custos exige uma combinação de financiamento federal, estadual e possivelmente privado. Como o governo dos Estados Unidos está com pressa para reconstruir a ponte, é possível que vão adiantar a verba para a reconstrução. Porém, a empresa responsável pela embarcação que colidiu não ficará sem participar do financiamento e o governo estadunidense vai fazer o possível para recuperar parte do valor investido. No Brasil, os incidentes envolvendo pontes ocorrem, mas o mecanismo de segurança em vigor apresenta distinções em relação ao que se observava em Baltimore. A ponte Rio-Niterói, com seus 14 quilômetros de comprimento, que celebrou recentemente seu aniversário de 50 anos, desde sua inauguração, ao menos seis embarcações já colidiram com a estrutura, sem causar qualquer dano significativo. O incidente mais recente ocorreu em 2022. A Baía de Guanabara, conhecida por abrigar diversos navios de médio e grande porte, muitos dos quais estão ancorados há anos e têm suas âncoras desgastadas pelo tempo, tornou-se um verdadeiro depósito de embarcações abandonadas. Em 4 de novembro, sob fortes ventos ao entardecer, um cargueiro abandonado desde 2016, medindo 200 metros de comprimento e 30 de largura, desprendeu-se e atingiu seis pilares da ponte. Apenas o parapeito, que serve para proteger os veículos da ponte, sofreu avarias. Um aspecto que diferencia a ponte Rio-Niterói das demais é sua construção em concreto, não em metal, como a ponte France-Scott Key, além das colunas da estrutura brasileira possuírem um sistema de proteção especial contra colisões, capaz de absorver impactos. A vigilância das embarcações é realizada de maneira rigorosa pela Autoridade Marítima Local, que dispõe de sistemas de monitoramento em tempo real. Esses sistemas utilizam sinais de GPS emitidos pelas embarcações e câmeras de vídeo para garantir uma segurança efetiva, evitando no Brasil episódios semelhantes aos que foram vistos nos Estados Unidos. Voltando à ponte de Baltimore, o impacto econômico da sua reconstrução estende-se muito além dos custos imediatos. É estimado prejuízos de mais de US$ 3 bilhões só nos próximos meses. E a modernização da infraestrutura de transporte é um impulso para a economia local, criando empregos, atraindo investimentos e reforçando o comércio. O porto de Baltimore, essencial para as importações de automóveis, exportações agrícolas e outras mercadorias, vai se beneficiar significativamente da ponte reconstruída, consolidando sua posição como um dos principais portos do país, mas que até lá terá muito prejuízo. Mas, e você? Acha que a ponte vai ser reconstruída rapidamente? Comente o que pensa. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.